Nossa amiga, nem te conto Sabe a pele, Torbic? Caralho, ele é brabo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino selvagem Que for de fonte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta Tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Caralho, ele é brabo Mas vai foder no modo rage Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Mas vai brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino selvagem Que for de fonte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a each other E eu vil pra eles Vem cá, tropa do bruxo 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 Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá, tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta E moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fude, fude, fude Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta E menino astuto Agora tá quando fica escuro Fude, fude, fude Coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo só tem menino selvagem De fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rage Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Tchau, 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 tchau Obrigado.